Começa agora o Revista TST com tudo que é destaque no Tribunal Superior do Trabalho. E na sua revista eletrônica de hoje, após decisão favorável da sessão 1 de dissídios individuais, familiares de piloto morto poderão iniciar processo na localidade onde moram. Engenheiro será remunerado por invento desenvolvido para a Petrobras. Por dentro do TST, conheça a Biblioteca Délio Maranhão do TST, que por mês atrai cerca de 2 mil visitantes. Tudo isso e muito mais. Revista TST está no ar. O Revista TST de hoje começa com o julgamento de um processo envolvendo a família de um piloto morto em serviço. Os familiares recorreram à sessão 1 de dissídios individuais para poder entrar com pedido de indenização à vara do trabalho da cidade onde moram, e não no município onde o piloto foi contratado. Em todas as outras instâncias, o pedido havia sido negado. Mas na sessão 1 de dissídios individuais, o caso teve outro desfecho. Acompanhe. A mulher e os filhos do piloto moram em Manaus, Amazonas. Com a morte do profissional em um acidente de avião, a família entrou na justiça pedindo o pagamento de diversas verbas trabalhistas, além de indenização por danos morais e materiais. Na justiça do trabalho, a discussão girou em torno da competência ou não da vara do trabalho de Manaus para julgar a ação. Isso porque o empregado foi contratado em Sapezal, no Mato Grosso, cidade a mais de 2 mil quilômetros de distância da capital do Amazonas. Em primeira e segunda instâncias, a vara de Manaus foi considerada incompetente para julgar o caso. Mesmo entendimento da oitava turma do TST. As decisões se basearam na consolidação das leis do trabalho. Segundo o artigo 651 da CLT, a competência das juntas de conciliação e julgamento é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro. Na sessão 1 de Decídios Individuais, o relator do caso, o ministro Aloysio Corrêa da Veiga, concordou com a aplicação do artigo 651 ao caso. Para o relator, se fosse uma ação cível, se justificaria o fato de o caso ter sido iniciado onde mora a família. E também não podemos entender que se trata de ação de reparação de dano causado por acidente de trânsito a justificar o domicílio do autor. Então, a regra nossa é exatamente o seguinte. Ou entendemos que é a matéria que está decorrente da relação de trabalho. Por essa razão, a nossa competência a atrair regras que, naturalmente, não só a indenização que está aqui pretendida, mas outras parcelas decorrentes da existência do contrato de trabalho e essa indenização à família do Decújus, por ser pertinente à própria relação de emprego, atrairia as regras do processo civil, porque não é uma ação diversa. Se se entender uma ação diversa, seria a regra geral de competência, de fixação do critério de competência, no processo civil, que é o domicílio do réu. Mas o ministro João Orestes Dallazen abriu divergência. Segundo o ministro, como se trata de um caso atípico, não previsto no artigo, deve ser priorizada a acessibilidade. A distribuição da competência territorial para o distrito individual no artigo 651, evidentemente, leva em conta o princípio da acessibilidade, como se infere do capítulo do artigo 651. Todos estamos acordos, eu creio, quanto a isto. A acessibilidade, tanto que é o local onde o reclamante, demandante, o empregado, demandante ou demandado, prestar serviço é que ele deve ser demandado e é o que está claro na lei. Agora, é forçoso convir também que as normas em apreço, que fixam a competência por critérios objetivos, elas não são hoje mais suficientes para elucidar a imensa gama de causas submetidas à competência material da justiça do trabalho. Elas não abarcam esse complexo multiforme de causas que nos chegam à cognição. Por isso é que, se houver omissão, se a lida for distinta daquelas previstas no 651, for o que eu chamo de um distígio individual atípico, então sim, podemos nos socorrer, podemos nos socorrer e devemos nos socorrer, dentro do mesmo espírito do artigo 651, pela regra da acessibilidade, e por analogia, para a adoção de um outro critério. O ministro José Roberto Freire Pimenta concordou com o voto da divergência. Como regra geral, eu tenho aplicado a CLT. Mas, por outro lado, reconheço que em casos como o presente, o princípio, a ponderação de valores constitucionais, de normas constitucionais, vai levar a uma dificuldade imensa para o exercício do direito de ação, para a viúva e os filhos. Nesse caso peculiar, deixando claro que, como regra, eu aplico a norma seletista, aqui, como V. Exª já bem adiantou, se trata de uma construção judicial, ou jurisprudencial, e um distinguishing. O ministro Barros Levenhagen defendeu que é necessário facilitar o acesso das pessoas ao judiciário. Nós estamos falando de uma viúva e de um filho. E aí nós vamos mandar, onde é que aconteceu para propor a ação? Onde que foi isso? E não temos carta precatória para resolver esse problema? Agora vamos fazer o deslocamento dessa pessoa, que é o que me parece que é uma pessoa simples? Acompanharam o voto do relator ministro Aloysio Corrêa da Veiga pela incompetência da Vara do Trabalho de Manaus para julgar o caso, os ministros Guilherme Caputo Bastos e Márcio Eurico Vitral Amaro. Já o voto divergente do ministro João Oresti Dallazen foi seguido pelos ministros Valmir Oliveira da Costa, Augusto César Leite de Carvalho, José Roberto Freire Pimenta, Hugo Schoerman, Alexandre Agra Belmonte, Cláudio Brandão e o ministro Barros Levenhagen. Por maioria, os ministros da SDI1 aceitaram o recurso da família do piloto e concluíram pela competência da Vara do Trabalho de Manaus para julgar a ação trabalhista. E em sua composição plena, o TST aprovou mudanças no Regimento Interno e em orientações jurisprudenciais da Corte. O repórter Alexandre Matula acompanhou os trabalhos e traz os detalhes. Olá Matula, o que você destaca para a gente? Olá Anamélia, um dos destaques foi a aprovação das alterações do Regimento Interno do TST que se referem ao prazo de devolução do processo quando o ministro pede mais tempo para análise, o chamado pedido de vista. O prazo passa a ser de 10 dias, prorrogáveis por mais 10, desde que o pedido seja justificado. Se o prazo não for obedecido, o processo pode voltar a julgamento, ser colocado novamente em pauta na semana seguinte. E mais, um outro ministro pode ser convocado a proferir o voto no lugar daquele que pediu para analisar o processo, mas que não entregou o voto dentro do prazo. Essa mudança segue a resolução 202 de 2015 do Conselho Nacional de Justiça. Anamélia. Ok Matula, muito obrigada pelas informações. Bom, e veja agora a reportagem completa sobre as mudanças. Foi a última sessão do Tribunal Pleno do TST com o ministro Barros Levenhagen na presidência da Corte. A ministra Maria de Assis Kalsen homenageou o presidente pelo comando sério e operoso do Tribunal e disse que ficou feliz em tê-lo à frente do TST durante dois anos. Eu quero mais uma vez parabenizar a Vossa Excelência, dizer que todos nós ficamos muito felizes por tê-lo à frente dessa Corte e desejamos um feliz regresso à bancada, já que Vossa Excelência é um magistrando por excelência. Durante a sessão extraordinária foram aprovadas mudanças regimentais e de jurisprudência. A Comissão de Jurisprudência propôs alterações dos artigos 126 e 131 do Regimento Interno do TST com base na Resolução 202 de 2015 do Conselho Nacional de Justiça. Ela se refere ao prazo para devolução do processo após pedido de vista. Passa a ser de dez dias no máximo, período prorrogável por mais dez, desde que seja feito o pedido justificado. Se o prazo não for obedecido, o processo será colocado em pauta na sessão seguinte. Existe a possibilidade de outro ministro ser convocado para proferir o voto no lugar daquele que pediu para analisar o processo, mas que não entregou o voto dentro do prazo. E daqui a pouco, Petrobras terá que remunerar engenheiro que criou um método de instalação de tubulações em águas profundas para exploração de petróleo e gás natural. O Revista TST está de volta e chegou a hora do giro pelas turmas com alguns dos casos julgados no tribunal. E a gente começa o nosso giro pela primeira turma do TST. Os ministros reformaram decisão do TRT do Pará e do Amapá restabelecendo a responsabilidade objetiva de uma empresa de segurança pela morte de um vigilante que foi baleado durante um assalto fora do posto de vigilância. O regional havia entendido haver culpa concorrente do trabalhador que não estava no local determinado pela empresa quando o crime ocorreu. Ao analisar o recurso, o relator ministro Valmir Oliveira da Costa considerou que a condição insegura de trabalho a que o vigilante foi exposto impossibilita amenizar a sua responsabilidade civil devendo ela arcar integralmente com os danos. E o nosso próximo destaque é da quarta turma que absolveu a Leão Engenharia da responsabilidade pela morte de um motorista que foi esfaqueado por um colega de trabalho durante uma briga em um dos alojamentos da empresa. A confusão ocorreu depois de um churrasco com consumo de bebida alcoólica o que era proibido pela empresa. A relatora do caso, ministra Maria de Assis Kalsing reformou o entendimento do regional por entender que a vítima não estava prestando os serviços no momento do ocorrido. Além disso, considerou procedente a alegação da empresa de que os envolvidos eram maiores de idade responsáveis por seus atos e tinham ciência de todas as regras e proibições impostas pela empresa como consumo de álcool no alojamento. E a sexta turma decidiu que a Petrobras deverá remunerar o engenheiro que criou o método de instalação de tubulações em águas profundas para exploração de petróleo e gás natural. A Justiça do Trabalho Fluminense concluiu que as criações do engenheiro não estavam previstas no contrato de trabalho. Por isso, os benefícios financeiros resultantes dos inventos deveriam ser divididos. 50% para o empregador e outros 50% repartidos entre os inventores. A Petrobras recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho mas a sexta turma manteve o entendimento. O relator-ministro Augusto César Leite de Carvalho votou pela admissão do recurso da empresa apenas para limitar a remuneração devida ao trabalhador. Conforme a Lei de Propriedade Industrial o prazo seria o da vigência da patente que é de 20 anos. A única modificação que eu estou encaminhando é aquela que diz sobre a aplicação do artigo 40 da Lei nº 9.279 porque me parece que a partir do momento em que essa invenção cai em domínio público não faz sentido que a empresa continue obrigada a pagar essa justa remuneração para usar a expressão legal a um dos inventores. Até porque ela não vai ter mais controle sobre a utilização desse evento. Os ministros que compõem a sexta turma do TST acompanharam o voto. A dona de um restaurante da cidade de Colombo, no Paraná que induziu uma empregada a assinar pedido de demissão para não ter que pagar determinadas verbas recisórias foi condenada pela Justiça Trabalhista. Segundo o relato da trabalhadora a empresária teria prometido pagar os direitos por fora o que nunca aconteceu. O relator do caso na segunda turma ministro Renato de Lacerda Paiva rejeitou o recurso da empresária ficando mantida a condenação imposta pelo regional. Ficou claro no processo que a patroa induziu a empregada a erro e por isso o pedido de dispensa seria por vício de consentimento. A trabalhadora será indenizada em 6 mil reais. E a notícia sobre esse caso foi compartilhada por mais de 2.300 pessoas e recebeu mais de 100 comentários na página do TST no Facebook. A Fabiana Garcia disse que por incrível que pareça isso é muito comum. Ela escreveu Trabalho no RH há 17 anos e já via atitudes absurdas partirem de diretores e gerentes. E você, quer dar a sua opinião? Curta a página do TST no Facebook e deixe o seu comentário. O endereço é facebook.com.br TSTJus E a gente continua falando de redes sociais. Chegou a hora do quadro Quero Post. Pelo Facebook, o Emerson Nascimento nos enviou uma pergunta sobre o trabalho de um social mídia. Ele perguntou Quem trabalha em estilo de plantão deve receber sobreaviso? A resposta você confere agora na reportagem. O curso de Marketing Digital atrai estudantes interessados em estratégias para encontrar e conquistar clientes em potencial na internet. Para isso, eles contam com várias ferramentas como blogs, plataformas de vídeo, sites, aplicativos e redes sociais. Todos que estão aqui têm um objetivo comum virar um social mídia, profissional que trabalha para melhorar a comunicação entre pessoas, empresas e consumidores. O social mídia é a pessoa que viabiliza ou que deixa sempre bem azeitado esse processo de comunicação. Porque ele é um cara basicamente de comunicação. Então, cabe a ele estar aí garantindo a boa leitura dos dados que são deixados a partir de cada interação. cabe a ele estar monitorando se o processo está fluindo bem. Cabe a ele através das redes sociais, por exemplo, estar monitorando se a marca está sendo bem mencionada nos diálogos das redes sociais e por aí vai. Natália Rodrigues de 28 anos é analista de marketing de um grupo comercial. Agora ela está de olho em clientes no ambiente digital. Tem que crescer. Hoje em dia a gente está num momento de evolução. Então, daqui para frente não tem como segurar mais. Nesta pequena empresa de comércio eletrônico e marketing digital em Brasília foi feita uma composição de mão de obra. Tem freelancers e empregados com jornadas acertadas entre as partes que variam entre quatro e oito horas de trabalho diárias. Atendem a 75 clientes. Fábio explica o trabalho do social media aqui. Ele é o responsável por criar os anúncios tanto aqui o mesmo perfil faz os anúncios para o Instagram para o Facebook e ele também faz os anúncios para o Google AdWords que são basicamente os links patrocinados que são anúncios pagos onde os usuários vão clicar nesse anúncio e vão ser levados para a loja virtual dos nossos clientes para efetuar a compra. Apesar de grande parte dos profissionais ser formado em comunicação muitos vêm de outras áreas. A profissão de social media ainda não é regulamentada como detalha o ministro Alexandre Agra Belmonte. O analista de mídia social ele representa uma categoria que não está regulamentada não existe uma regulamentação legal do trabalho desta pessoa então você não encontra isso na CLT e também não encontra em lei esparsa nada que se refira a esse analista de mídia social que evidentemente o trabalho dele tem características próprias ele pode ser um propagandista pode ser apenas um alimentador de informações ele pode ser uma pessoa que é um relações sociais que apenas se comunica com o público então a atividade dele é diversa e às vezes concentra tudo isso numa pessoa só agora ele pode ser um jornalista como ele pode ser um advogado como ele pode não ter uma formação específica mesmo sem ter a profissão regulamentada o social mídia tem direitos garantidos pela constituição e pela CLT como os demais trabalhadores entre eles carteira de trabalho assinada pela empresa que o contratou receber pelo menos um salário mínimo ou valor previsto pelo piso salarial da categoria em que foi contratado adicional noturno para serviços prestados entre 10 horas da noite e 5 da manhã 30 dias de férias uma vez por ano 13º salário e verbas recisórias ao ser dispensado outros direitos e deveres podem ser previstos em convenções coletivas os analistas de mídias sociais podem ser freelancers e receber pela realização de determinada atividade ou contratados por empresas a jornada de profissionais contratados por empresa é de 8 horas por dia e 44 semanais se houver previsão em contrato de trabalho o social mídia pode ter que ficar de plantão em casa o chamado sobreaviso sobreaviso no máximo 24 horas então veja ele fica 24 horas em casa aguardando o chamado do empregador sem poder em tese sair de lá mas para isso ele vai receber um terço do valor da hora normal que se nós formos considerar as 24 horas vai ser como se fosse uma jornada de trabalho dele o profissional de mídias sociais pode dar plantões de sobreaviso seguidos desde que seja respeitado o intervalo interjornada de 11 horas quando o empregado está vinculado por contrato de trabalho a prestar serviço em jornada de sobreaviso ele é obrigado a fazê-lo se o contrato de trabalho tiver previsão de horas extraordinárias seja em acordo coletivo ou acordo individual esse empregado também tem que fazer horas extras o empregado só tem a obrigação de fazer horas extras se tiver previsão em acordo individual escrito ou então em norma coletiva são as duas únicas hipóteses em que a lei estabelece a obrigatoriedade de se trabalhar em horas extraordinárias o fato é que se tiver previsão num desses dois dispositivos automaticamente ele está vinculado a trabalhar no máximo segundo a Constituição Federal duas horas extraordinárias por dia claro é bom alertar que caso ele venha desobedecer uma norma que já está prevista até mesmo no contrato de trabalho isso pode caracterizar um ato de insubordinação o que pode acarretar justa causa e no próximo bloco por dentro do TST conheça a biblioteca Délio Maranhão que por mês atrai cerca de dois mil visitantes voltamos com o revista TST e veja agora outras notícias de destaque foi aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados a emenda à Constituição que evidencia o Tribunal Superior do Trabalho como órgão integrante do Poder Judiciário o texto para incluir o TST no artigo 92 da Constituição Federal recebeu 448 votos a favor e três contra a PEC ainda precisa ser votada em segundo turno antes de seguir para a promulgação a proposta já foi aprovada no Senado aeroviários aeronautas e representantes de companhias aéreas encerraram o movimento grevista após aceitarem propostas de acordo firmada no TST as categorias concordaram com o reajuste salarial de 11% para repor a inflação de 2015 como o aumento não é retroativo a data base da categoria serão discutidas melhorias de benefícios sociais como sugeriu o ministro Ives Gandra Martins Filho durante a audiência em que o acordo foi discutido o TST em parceria com a Universidade de Brasília iniciou o processo seletivo para a segunda turma do curso de especialização em direito constitucional do trabalho voltado aos servidores lotados nas diversas unidades do TST o curso pretende capacitar os alunos para o desenvolvimento jurídico crítico e sistematizado do direito do trabalho considerando as conexões com o direito constitucional as aulas terão início em 21 de março a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho Anamatra firmou convênio com a Caixa Econômica Federal para reeditar 200 mil unidades da revista em quadrinhos da Turma da Mônica trabalho infantil nem de brincadeira a revista traz situações que explicam o que é o trabalho infantil além de direitos e deveres das crianças as revistas serão distribuídas ao longo do ano conforme determinação do programa de combate ao trabalho infantil da Justiça do Trabalho que tem como gestora nacional a ministra do TST Kátia Magalhães Arruda hoje no quadro por dentro do TST nós vamos falar sobre a biblioteca Délio Maranhão que funciona na sede do Tribunal em Brasília o ambiente agradável amplo acesso aos livros e obras de direito atualizadas tem atraído frequentadores até de outras partes do país concentração foco silêncio a biblioteca Délio Maranhão do TST atrai por mês dois mil visitantes por vários motivos a biblioteca em si ela dá um um acesso a livros e que em casa nem sempre a gente tem a oportunidade de ter todos eu gosto eu gosto daqui também porque tem vários livros atualizados na área do direito o meu namorado é servidor aqui do TST eu sou de uma pessoa e vim passar as férias aqui com ele então enquanto ele está trabalhando eu estou estudando me preparando para o concurso depois da primeira visita a turista paraibana não saiu mais da biblioteca adorei aqui muito melhor do que a que eu estudo em João Pessoa inclusive o trabalho em um lugar como esse começa antes mesmo da informação se tornar algo palpável e estar disponível nas estantes é o que explica a coordenadora Virginia Ramos Veríssimo quando vem alguém com alguma temática que às vezes não está ainda em livro a gente vai procurar em todas as partes para ver o que a gente consegue fornecer de material para essa pessoa então isso pode ser um site a gente pode encontrar na internet pode encontrar um especialista sobre esse assunto então ele começa bem antes quando algo é produzido um dado é produzido e se tornou interessante para a gente e na entrada da biblioteca está uma das sessões essenciais ao trabalho desenvolvido aqui nós estamos na sessão de referência da biblioteca do TST e é essa sessão que é responsável por atender o usuário e facilitar a pesquisa deste usuário pela informação são 29 mil obras no acervo antes de um livro chegar à estante ele faz toda uma preparação em que ele é catalogado ele é etiquetado ele é identificado em um sistema e a gente também atribui assunto a esse livro esse material é feito por essas sessões que é tanto a de processo técnico quanto a de análise de periódicos eles vão cuidar dessa parte e alimentar a nossa base de dados e para a Marli que se prepara para concurso estudar em uma biblioteca com outras pessoas é motivador mas na biblioteca eu acho que ajuda mas porque a gente vê um tanto de outras pessoas com o mesmo objetivo indo na mesma direção e a gente se motiva com isso a biblioteca está aberta para o público em geral que pode fazer consultas com espaço de sobra para estudar mas o empréstimo de livros é reservado a servidores a biblioteca ainda desenvolve projetos um deles o tema do mês o tema do mês ele é definido pela comissão de documentação pelos ministros mas é possível que sugestões sejam feitas e a gente leve aos excelentíssimos senhores ministros para que verifiquem se é um tema de interesse para o tribunal divulgar na biblioteca tem ainda o projeto livro livre que coloca à disposição do público obras de literatura doadas por servidores qualquer pessoa pode pegar emprestado que esteja frequentando aqui a biblioteca ou que esteja ou que esteja trabalhando aqui no TST como servidor como emprestador de serviço como estagiário qualquer um pode pegar esse livro e a ideia é que o livro circule mesmo não precisa devolver a biblioteca e que o objetivo é que ele alcance um outro leitor uma vez que te alcançou alcance um terceiro e por aí em diante uma outra sessão aqui é onde trabalha Iara é a biblioteca digital que começou em 2007 existem projetos de recuperar e digitalizar documentos do antigo Conselho Nacional do Trabalho o CNT o órgão que antecedeu o TST o foco da biblioteca digital no caso são os normativos do Tribunal Superior do Trabalho as publicações que regulamentam a parte administrativa do Tribunal esse é o foco principal mas nós temos várias outras coleções que estão sendo desenvolvidas por exemplo a produção intelectual dos ministros estamos divulgando nós vamos tentar chegar desde o início do TST nós estamos descendo com essa documentação normativa até 1939 para abarcar também o CNT e chegamos ao fim de mais uma edição do Revista TST mas você continua acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho em texto, áudio e vídeo pelo nosso aplicativo obrigada pela companhia e até semana que vem tchau Tchau Tchau